Fala gente, belezinha, Dionis aí com vocês, vamos falar um pouquinho sobre esse lance aí de interesse, né, que ah, porque a mulher é interesseira, mas o homem também é interesseiro, tá, então o que a mulher tem pra oferecer é o chibiu, ah, o que o cara tem pra oferecer é o dinheiro, os dois estão em pleno acordo, show de bola, acabou, não tem que ficar aí querendo, ah, vamos ridicularizar as mulheres, vamos ridicularizar os homens, os dois então estão em pleno acordo, são adultos, o que você tem que entender gente, é o seguinte, aqui o que eu faço, eu levo você a uma reflexão, você não é obrigado a seguir o que eu falo pra você, então se você tá num relacionamento com uma pessoa, e você fala, poxa, a pessoa se encaixa com algumas coisas que eu assisto nos vídeos do Jones, mas só que eu convivi com a pessoa em determinado momento ali da vida dela, então ela tá passando por dificuldades, o cara tá passando por problemas, vamos dar um exemplo, perde aí, o cara perdeu a mãe, muito apegado na mãe, muito apegado no pai, coisa de morte, abala o psicológico da pessoa, não tem como você falar que não abala se o cara for um cara sem sentimento nenhum, então são coisas que você tem que analisar, isso serve pra minha vida? serve? Vou trazer, isso não serve pra minha vida? Escuto por um ouvido e solto pelo outro, agora, eu trazer uma realidade de um cara lá, que vive lá o Red Pill lá da vida lá, não quer se relacionar com ninguém, Migton, quer viver sozinho, quer investir em si próprio, viajar sozinho, eu incentivo as pessoas a fazerem isso, viajar sozinho, vai jantar sozinho, compre roupas pra você, não dependa de ninguém pra ser feliz, beleza? Pra ele é aquele estilo de vida legal, agora tem pessoas que gostam de se relacionar, eles gostam de ter alguém perto ali, a pessoa é carente às vezes? Sim, e também não, pode não ser, então não tem como ficar colocando uma regrinha, olha, isso daqui é uma lei, agora é uma lei, pum, acabou, não existe isso, a questão é você ver se realmente o que você tá aprendendo se encaixa na sua vida, se isso realmente faz parte daquilo que tá acontecendo no seu cotidiano e no seu dia a dia, a questão é você o quê? Se uma pessoa de postura, eu sei o que eu quero, sei pra onde vou, a pessoa tá falando alguma coisa ali, beleza, vamos ouvir, mas a resposta é minha, eu sei quais as decisões que eu vou tomar, porque eu sou uma pessoa que eu me valorizo, jamais, nunca, vou ficar comendo migalhas, sabe aquele cara, ai amor, volta pra mim, por favor, não faz isso, eu prometo que eu vou melhorar, ou a mulher traiu o cara, o cara vai, não, não, por favor, não termina comigo, eu te perdoo, vamos colocar uma pedra em cima disso? O cara se submete a um tipo de situação assim, existe pessoas que fazem isso? Isso, infelizmente existe, tanto homens quanto mulheres, tá vendo que tá sendo traído, tá vendo que tá sendo traída, perdoa, coloca uma venda nos olhos, faz de conta que não aconteceu nada, muitas das vezes pela, pelo conforto que tem, né, pela vida que tem, e aí se submete a isso, e aí o que que faz? Fica metendo um gaio no cara, então eu acho que isso daí é muita falta de maturidade de uma pessoa, relacionamento não tá legal, cara, não tá bacana o relacionamento? Algo te desagrada? Senta e conversa, vamos colocar aqui a limpo, a pratos limpos, os pingos nos is, conversou, numa boa, sem gritar, sem ofender, vamos conversar, olha, não tá legal isso, 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 tem como melhorar? Tem, bacana, ah, não melhorou, tá continuando, senta de novo, vamos conversar, ó, isso, 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 não, a gente conversou, não resolveu, então, acho melhor a gente terminar, termina numa boa, deseje o melhor pra pessoa, não deseje o mal da outra, lembrando que tudo que você oferta pro universo, ele vai dar um jeito de trazer de volta pra sua vida, então se você tá desejando o mal da outra pessoa, eu cheguei a ver vídeos que a pessoa fala assim, temos que exterminar todos os homens da face da terra, olha que pensamento, então entenda uma coisa, existe pessoas com diversos tipos de pensamento, com diversos tipos de filosofia de vida, não adianta você querer impor uma realidade, uma regra que serve pra você, se as pessoas que seguem você gostam da sua filosofia de vida, então continua alimentando elas, mas as pessoas tem que saber o que é melhor ou não pra elas, porque se você ficar seguindo determinadas, determinados pensamentos de pessoas, você nunca vai conseguir viver uma vida plena, eu brinco, dou risada, falo besteira, mas eu tenho muita opinião sobre a minha vida, ah, você precisa casar, precisa cortar o cabelo, falo, ah, eu preciso, isso daí é o que você pensa, aí eu sei o que é melhor pra mim, e eu acho que nada que você falou vai servir pra mim, fim de papo, siga a sua vida, seja dono do seu futuro, do seu destino, valeu.